Bem-vindos! Mais uma vez, abrimos a nossa casa para você vir rezar conosco. Você tem um testemunho legal aí, né? É a Silvia, né? É a Silvia. Ela partilhou conosco que há cinco anos, o marido não estava acompanhando, não se confessava, né? Não estava participando com ela. E que fazendo a novena, desde o início agora, ele se confessou e está participando das missas aos domingos. Olha que benção! E aí, companheiro, é isso aí. Os homens quando rezam, olha, o chão treme. Parabéns, Silvia! É verdade, é verdade. Parabéns, Silvia, que legal. Olha, a gente fica muito feliz com isso. Feliz. E com certeza, vocês como casal agora vão testemunhar muito isso. Verdade. Levando outros casais a viverem isso também. Parabéns, parabéns. E aproveite e se inscreva no nosso canal aqui, tá bom? E espalhe a notícia, convida mais gente. Acione as notificações, deixe o comentário, como a Silvia colocou aí, né? Lógico, testemunho para nós. E, por favor, estejam conosco. Esse link que está aqui na descrição do vídeo, se você clicar nele, você vai participar do grupo do WhatsApp. Aí tudo que eu e a Ané gravarmos aqui, você será avisado aí. Tá bom? Vamos lá então, hoje dia 15 de setembro. Olha que coisa linda, gente. Vamos pedir o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, que faz com que a alegria volte ao nosso coração. Alegraivos sempre no Senhor. Repito. Alegraivos. Que a vossa bondade seja conhecida por todos os homens. Espírito Santo, que essa palavra se realiza em nossa vida hoje. Sim, que a alegria. Mesmo diante das provas. A ordem foi dada. Alegraivos. Quando? Sempre. Mas como? No Senhor é possível. Espírito Santo, nos mantenha firme em Deus. Para que possamos ser felizes, alegres. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos ter e contagiar pessoas com essa força espiritual. Nos ajuda, por favor. Sinto grande pesar, incessante amargura no coração. Meu coração continua consternado. Desde ontem sinto uma dor na minha alma que não consigo explicar. A dor não é física, nem é uma simples tristeza. É algo mais profundo, como angústia no coração. Jesus está protegido. Ele está em meu ventre. Darei minha vida para que nada de ruim aconteça com Ele. Comentei com José o que venho sentindo. E Ele me abraçou e me consolou em silêncio. Depois Ele enxugou minhas lágrimas e disse. Maria, continue fazendo o que você sempre fez. Confie. Nem sempre as palavras conseguem consolar. Na maioria das vezes, basta a presença. Oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolhestes para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu Filho em meu coração, até eu poder dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada, grávida, eu te peço a graça. E agora você também pode fazer o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.